É isso aí, mas eu digo essa é essa E aí, vai cá Aí vamos assim Então vamos olhar pra esses caras que são muito feios Vamos olhar pra lá Isso é uma parceria Já tiramos o passaporte Vamos começar a percorrer o mundo Vamos fazer assim, eu começo O que vai depois de ocupar Vamos lá, pai Bom dia, amor Que prazer acordar Sou eu Me dizer, estou apaixonado Você fez vai nascer Eu sou do primeiro corpo Vai no ar Sou de amor Você vai nascer Eu sou do primeiro corpo 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 O que vai depois de ocupar Eu sou do primeiro corpo Não E outra que essa terra era marcada E só difícil te encontrar depois de ano Eu só me lembrei, me lembrei, me lembrei, me lembrei Eu te amo Nossa senhora, eu te amo Que prazer é toda, eu sou o amor Minha mãe, eu tô apaixonado Você fez meu nascer o sol e nem meu posto Agora vai pro dia Bom dia, amor Bom dia, seu amor Toda noite, tua mãe, que tu é amor Que prazer é tudo, eu sou o amor Que prazer é tudo, eu sou o amor Em roupa de canção Abro meu coração Pois foi, meu nosso amor Meu coração me abençoa 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 Ele me abençoa E sabe o que eu vou encontrar Depois de anos Depois de anos que eu vou fazer Que me deixe de eu Se eu gostar E eu gostar E eu gostar E eu gostar E eu gostar